E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão gostando do canal? Se inscreve aí Dá um like, tá certo? Comenta também que é muito importante E compartilha aí com seus amigos e sua família Então vamos começar mais um novo Desenho, tá certo? Esse projeto Aprenda a desenhar sem sair De casa, tá ok? Chama aí teu irmão, teu irmã Teu pai, tua mãe Teu avô, tua avó, teu vizinho, tua vizinho Teu primo, tua prima Vamos desenhar todo mundo, menino Vamos embora, hein rapaz E hoje a participação é dele e do nosso Querido aluno, Davi Do educandário Sonho Infantil Tá certo? Vamos lá Papel, folha e borracha na mão Ei, ei rapaz Vamos embora Meu nome é João Davi Tenho 10 anos Estou na escola Centro de Educación Infantil Ribeirão Pernambuco Faça aula de arte com o professor Matuto Professor excelente Vocês que gostam de pular o vídeo Não faça isso Assim vocês vão aprender a fazer o passo a passo com o tio Matuto Agora vamos pro vídeo Ó Vamos lá Nosso próximo desenho Vamos aqui Vamos aqui fazer um cio Certo? Meu irmão pessoal Que é um desenho fácil Que leva os mais difíceis Tá ok? Ei, ei Ei, ei rapaz Vamos fazermos aqui né Depois Pegamos aqui Lembrando que vocês vão pausando aí os vídeos Pra ver direitinho O processo Passo a passo E vamos E vamos Fazer aqui no meio Tem sentido de que os desenhos tá difíceis Eu acredito que É complicado Mas se vocês não praticarem Vocês não conseguem chegar a esse caminho Por isso pratique, tá certo? Pratique bastante De volta o vídeo Pausa o vídeo Ok? Chama aí todo mundo aí Pra aprender a desenhar Muitas pessoas tem vontade De aprender Não tem como, não conseguem Ok? Passam sempre Dois traços Claros Vou mostrar pra vocês Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui no coraçãozinho bem Tchau 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 E aí Tchau 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 e depois vamos fazer assim Olha aí, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo, aqui também, aqui também, aqui faça um clave, tá certo, a mão bem leve e suave, caindo no lápis, caindo no lápis assim, tá vindo aqui, o outro lado, tá vindo aqui, 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 Você faz assim, você dá um risco, dá uma parada e olha para o desenho, depois dá outro, olha para o desenho, você não olha e começa a fazer uma vez não, tenha paciência, tenha calma. Aqui no mano, pegando aqui ó, pegando aqui, que é como fazer, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Aqui o que vamos colocar aqui no meio, um coração, consegue? E em reta. Vamos colocar aqui ali. Obrigadão aí ao nosso filho alguém da前ini. Eu vou cantando então aqui. E atendam todos os vídeos que eu postar, vai ser uma pessoa diferente fazendo a introdução, certo? Compartilha aí os vídeos, comente, curta também, que é muito importante isso. Sem falar que ajuda o canal a crescer, ok? E aí, rapaz? Se você fizer isso aqui, vamos fazer aqui, chamar um pouquinho, puxar mais um pouquinho, deixei reto aqui, ó. E vamos fazer, ó, peraí. E aí, rapaz? Vou colocar aqui, aqui é tudo ao vivo, aqui tá bom, vou fazer na hora. Depois que a gente fizer esse lado aqui, vamos fazer isso, ó. De um lado, e do outro. Gostei daí, vou pausando o vídeo de vocês, ok? Pra não ficar, o movimento tá muito longo, a coisa que eu tô fazendo aqui, tá certo? Aqui, ó. Puxar um pouquinho, puxar um pouquinho. Puxar um pouquinho. E aí, olha, atenção, o leitinho. Observar, é muito importante a observação. Vou fazer aqui um coração. Outro coração. E outro coração. E aí, rapaz? Eu tenho que sair embaixo, por exemplo. Vamos ver o que é que a liga. E aí, ó. 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 E depois disso, vamos fazer aqui um... Vou colocar o macio na frente, mas vamos fazer um... Um paisagem, acho que o próximo vídeo é fazer um paisagem. Vamos fazer aqui no lado e vou puxar um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Ok? E vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Um, dois, três e quatro. 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 É trouro que... para que eu puxo então tá legal assim e fazer uma coisa aqui sim rapaz lembrando a vocês se você estiver com a folha vocês tem que observar o tamanho do desenho que vocês vão fazer se quiser fazer um desenho muito pequeno vocês tem que fazer ele maior tente ocupar mesmo o tamanho da folha e o espaço vamos fazer aqui e vamos fazer desse outro lado para as meninas que vocês não quiserem o que vocês vão fazer aqui aqui e 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